O porcelanato que nós estamos usando nos ambientes externos, desculpa, nos ambientes internos cobertos. E aí esse porcelanato aqui, ele imita cimento queimado, né? É um material muito bom, muito resistente, muito bonito. Então, virando o verso dele, percebam que, da mesma forma, ela tem uma seta de indicação. Fiz até um risco aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá vendo? Aqui tem uma seta marcando o sentido desse piso aqui. Tá vendo aí? Então, da mesma forma, se vocês forem assentar esse piso, quer na parede, quer no chão, se você colocar essa seta virada para cima, todas as suas peças têm que ter o assentamento com a seta voltada para cima. Se você colocar para o lado, para a esquerda, para a direita, da mesma forma. Então, quando você for assentar a primeira peça dessa, o que você tem que lembrar é o seguinte. Se for uma obra muito grande, o seu assentamento vai durar dias, não vai? Um, dois, três, cinco, dez dias, dependendo do tipo de obra. Igual essa obra aqui que eu estou, ela tem 500 metros quadrados. Só desse piso aqui, eu tenho mais de 300 metros para assentar. Então, o que eu tenho que fazer com essa peça aqui, quando eu for assentar a primeira peça, como eu já fiz na garagem, por exemplo. Vou explicar para vocês. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou assentar a primeira peça, é determinar para que lado que a seta vai ficar. Então, eu tenho uma estratégia quando eu assento o piso. Eu vejo para que lado fica a rua e o corpo da casa. E eu determino, bom, a seta vai ficar voltada para a rua. Então, todo o meu assentamento vai seguir o sentido da rua, da rua que é a frente da casa. Dessa forma, eu nunca me perco. É só eu gravar na minha cabeça. O piso tem que ficar com a seta voltada para a rua. Então, eu assento a primeira fiada, a segunda, a terceira, a quarta. O que acontece? Mesmo em pisos assim, que aparentemente parecem uma estampa lisa, na verdade, elas não são. É que não dá para mostrar para vocês. Talvez a câmera não capte exatamente o sentido da peça. Parece uma peça lisa, mas ela não é. Mesmo essa peça aqui, você percebe nuances de ranhuras na peça. Então, aparentemente parece ser uma peça lisa, mas quando a gente assenta e inverte o sentido da peça, a gente consegue perceber no que a peça está em sentido contrário. Agora, quando você assenta com a seta sempre virada para o mesmo sentido, você percebe que ele dá uma continuidade, que é exatamente o que a gente precisa para a nossa obra. O cliente tem que ver o serviço padronizado, completamente padronizado. Para isso, a gente segue as indicações que a gente recebe de fabricantes, de arquiteto, sentido das peças. Por exemplo, a paginação desse banheiro não foi feita por mim. Ela foi feita pelo arquiteto. Então, eu sigo, tento seguir o que o arquiteto me pede da melhor maneira possível. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com uma zoológica profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.